Espero que seja um bom Natal, numa fase da vida dos portugueses, como é público, é de grande dificuldade por todas as condicionantes no plano económico, mas ainda assim aquilo que tem a ver com os afetos, que não se perca e que por isso seja o Natal o melhor possível, se calhar com menos coisas materiais, mas com a mesma afetividade.